Temos estado visitando aqui, na minha vida, através da grande travesseira, que se é meu monstro, que é o mar, que é o doutor. Só para ter essa experiência de amor de Deus, do cuidado de Deus, eu digo para vocês, já não estou na fé, porque Deus é sincronoso, mas a gente vai dizendo essa experiência profunda de amor de Deus, a gente não tem medo, mas me dá um passo, doutor, e ele pede, veja só, para continuar aqui com vocês, no Pedro de Leobar, livro dos Sermões, ele diz uma coisa muito importante sobre o jejum, o verdadeiro sentido do jejum, afastar-se da intimidade. Caríssimos, iniciando com esses dias vítidos, e com sangrados aos jejum, saudades, iremos obedecer aos poderes dos águas, glorificando-nos, glorificando-nos de volta do chão, da carne e do Espírito.